Música Enfim a Bolívia volta a respirar ares de liberdade Sobre isso eu quero falar com você daqui um pouco Mas antes, convidar você a se inscrever em nosso canal Compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais Dar o joinha se gostou do conteúdo Ativar o sininho para receber notificações Pois bem, depois de um longo e tenso período De denúncias e de mobilização da sociedade Eis que o narcoditador Evo Morales fugiu Foi embora, conseguiu asilo Ironia do destino O narcoditador conseguiu asilo no México Um país dominado por traficantes Um país que é a base dos traficantes Inclusive dos produtores de cocaína da Bolívia É importante destacar que o México hoje é presidido por um esquerdista O México é hoje sede do Foro de São Paulo Que inclusive trocou de nome para Grupo de Puebla O Foro de São Paulo é uma espécie de OPEP do tráfico É uma organização que reúne todos os principais bandidos e traficantes da esquerdopatia da América Latina O Foro de São Paulo hoje chama-se Grupo de Puebla e a sede é no México Portanto ficou tudo em casa Evo Morales largou o osso não porque quis Ele já não era para ter sido reeleito na eleição anterior Que foi roubada, que foi fraudada Com o mesmo perfil de roubo e fraude que houve nessa de agora O que mudou? Mudou é que o Evo não tem mais o Brasil para proteger O Evo não tem mais o dinheiro da Venezuela e os militares da Venezuela para protegê-lo O Evo não tinha mais o Equador para lhe dar guarida Enfim, o Evo, o chefe do narco, o ditador do narco foi ejetado do poder Há muitas dúvidas sobre o futuro político Será um período muito complexo Porque o país terá de reaprender a viver com a democracia e com a liberdade Eu recebo relatos estarrecedores do estado policialesco que havia na Bolívia Era um estado dominado por uma ditadura disfarçada Uma narco-ditadura Cortes de internet, censura Todas essas coisas que a esquerda tanto gosta Lá era uma norma Por sinal, esse episódio da Bolívia Ele é muito importante já para as nossas eleições de 2020 A esquerda vai tentar voltar ao poder aqui no Brasil E só tem como voltar ao poder através de fraude Não existe outro mecanismo para a esquerda voltar ao poder a não ser por fraude Portanto, é preciso ampliar a luta pelo voto impresso É preciso terminar com a tirania destas armadilhas Que são as urnas eletrônicas comandadas por empresas venezuelanas Pasmem! Um país onde as pessoas comem cachorro Tem essa excelência tecnológica que conta com a conivência Que conta com a cumplicidade do TSR Porque a esquerda, é preciso deixar isso bem claro A esquerda não tem nenhum apego pelas regras democráticas A esquerda quer chegar ao poder Não quer largar o poder Basta observar a insanidade do ficha suja do Lula falando porcaria em cima de porcaria É impressionante a irresponsabilidade desse cachaceiro É impressionante a leviandade desse sujeito Que roubou, que comandou o maior esquema de roubo Da história política nacional E essas práticas de roubo Elas ficaram muito claras naquele discurso lá em São Paulo Quando afanaram o celular do Eduardo Suplizinho Entre eles, eles não perdoam, não aliviam para ninguém Portanto, o episódio da Bolívia Reforça a importância de nós termos Uma alternativa de auditagem De 100% dos votos já nas eleições de 2020 O episódio da Bolívia Com as fraudes reiteradas Com as denúncias que existem de fraudes nas eleições na Argentina Com as denúncias de fraudes envolvendo as eleições Daquele sujeito lá tirânico, o Maduro É preciso dar um basta na transformação da eleição Em uma estratégia de ocupar apenas o poder Através da fraude e da falcatrua Os bolivianos conseguiram se livrar do amigo Do cachaceiro e ficha suja Os bolivianos comemoram nas ruas Os bolivianos voltaram a ter o direito de orar a Jesus Cristo Eles que estavam condicionados a orar por uma pachama lá De alguma tribo Portanto, vamos usar de modo bem ativo O exemplo boliviano A esquerda não gosta da alternância de poder A esquerda não aceita as regras democráticas A esquerda não consegue conviver com a liberdade Essa é a verdade E agora que o povo boliviano conseguiu escorraçar esse sujeito de lá Ele é acolhido pelo tráfico mexicano Oh, que coisa linda Linda e reveladora Quem sabe o Lula, o cachaceiro moro, ficha suja Segue o mesmo caminho e também vai lá pro México O que seria uma solução tão importante, tão positiva Porque livraria o Brasil de uma porcaria Como os bolivianos se livraram de uma droga Sou Alfredo Bessoff, jornalista Você pode não concordar com o que eu digo Mas eu tenho o compromisso de não silenciar Música